Bom pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui na Integral TV. Eu sou a Isa Pessini, Miss Olympia e Miss Bikini International. E eu estou aqui hoje em Ohio, Columbus, Ohio, para participar do Arnold Classic Ohio, que vai ter aqui esse ano. Fui uma das 10 atletas convidadas, esse ano eles convidaram apenas 10 atletas de cada categoria. E eu fui uma das atletas convidadas, estarei aqui competindo esse final de semana. Estou bem animada, bem feliz, a minha última competição foi Tampa, onde eu fui campeã. Segui todo o feedback dos árbitros que era para fazer para essa competição e para o Olympia, que eu venci agora na sequência. E um dos feedbacks foi mudar um detalhezinho na pose de frente, mas trazer o mesmo físico, o mesmo condicionamento. Então foi isso que a gente veio trabalhando, né? Eu e meu treinador Ricardo Panain durante esse tempo. Porque de Tampa até hoje, né, até chegar aqui em Ohio, foram 6 semanas. Então a estratégia da dieta e tudo foi mais para segurar e não deixar o peso cair, porque o metabolismo já estava acelerado por vir de uma competição. E estamos aqui há dois dias, parece que foi ontem que eu participei de Tampa, o tempo voa, passa muito rápido. E hoje vocês vão acompanhar um pouquinho da minha rotina, um pouquinho do treino que eu vou fazer hoje, minha alimentação. Então, bora lá. Mas não se esqueça de curtir o vídeo, já se inscreve aqui no canal e vamos acompanhar minha rotina de hoje. A dieta, nesses últimos dias, muda praticamente todo dia. Então eu acordo, mando o meu peso para o meu treinador, mando o vídeo, check-in. E aí ele fala quanto essas refeições de carboidrato eu fazer ou não. Hoje ele aumentou um pouquinho mais, então agora pré-treino. Eu tenho uma refeição de 100 gramas de arroz. E quando a gente viaja, eu e o Eric, a gente traz tudo assim, né, amor? Então, em saquinhos, o jacuzido, deixa no frigobar porque já ajuda muito. Eu trouxe também um fogãozinho que você pode levar, um portátil para fazer a comida. Só que eu já quis fazer tudo pronto, a maioria. Então aqui eu trouxe o arroz, o meu pré-treino é salmão, onde eu trouxe alguns filés de salmão. E eu vou usar um pouquinho de espinafre agora também. Então eu vou aqui fazer agora. Ele acabou de mandar a quantidade. Vou pesar aqui o meu arroz. O arroz está um pouquinho congelado ainda, porque a gente traz um pouco congelado, né, para durar mais. E o salmão. Um pouquinho de espinafre para completar o prato. Vou esquentar, comer e vamos treinar. A gente vai fazer um PCR, vou fazer um PCR agora. Depois para voltar para o Brasil. Depois a gente vai para Dubai, vai ter que fazer um PCR. Para Abu Dhabi, vai ter que fazer PCR. Para voltar para o Brasil de novo, PCR. Cinco horas. Meu Deus, eu estou emocionada aqui. Gente, é horrível. Muito caro o cérebro. É, porque assim, o pior que a gente fez foi em Punta Cana, que a mulher, era um negócio muito fininho, a mulher levou lá no cérebro. Mas lá foi rápido, só que esse aqui ela ficou. Eu não vi a hora de acabar. É horrível. Mais uma conta. Meu Deus, eu já perdi a conta. Vou treinar. Bora para o treino agora, vamos para a academia. A academia é aqui pertinho, aí a gente vai caminhando mesmo, né? É. 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 Uff, que frio. Gente, esfriou aqui, hein? Acabamos de chegar aqui na academia, a Perthouse. Agora o nome é Perthouse, mudou o nome. Agora é The Perthouse Gym. E essa academia é bem legal. É que vários atletas treinam aqui, né? É porque como não vai ter a EXP esse ano, então tá mais vazia. Mas geralmente isso aqui estaria bufando de atleta, de fãs também, né? E aí a gente, atleta profissional, tem acesso livre aqui, então você não paga nada, você vem, treina e tal. E é legal porque tem um porão onde faz umas fotos, já fiz uns ensaios aqui bem legais. Mas bora treinar, a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Já já fala como vai ser o treino. Ai, gente, eu vi que tem um cachorrinho aqui na entrada agora. Deu uma saudade do Luke e hoje ainda sonhei com ele, né amor? Porque faz três meses que a gente não vê ele. Aí dá uma saudade. Aí depois ele vem. Se tivesse uma máquina pras costas, fazia o meu treino aqui hoje. Fala o meu treino. Fala aqui pra vocês como vai ser o meu treino, porque no treino não vai dar pra ficar parando nem nada, até porque tem música lá em cima e aí vai atrapalhar, vocês não vão entender. Hoje é meu último treino, último treino até o Arnold, porque amanhã é um dia antes, né, o corpo vai descansar e tudo, então amanhã não tem treino, provavelmente também não tem cardio. Então hoje eu vou fazer um full body. Então fazer dois exercícios pra costas, dois pra ombro, um pra peito, um pra bíceps, um pra tríceps e dois pra glúteo. Então vai ser assim, não é nada de supercarga, não é só pra dar um estímulo mesmo no corpo todo hoje. Eu não treino bíceps, peito, tríceps, porém hoje é só um estímulo. Então é só um exercício pra dar um estímulozinho assim, pra ter até mais um gás calórico mais, alguma coisa assim. Mas o meu último treino, normalmente o Panaim gosta que eu dou um estímulo, faço alguma coisinha, mas normalmente não é, não tem a minha rotina de treino. Então vamos lá, porque tem um cardio também hoje. Aí hoje eu encontro o Panaim, que chegou em Ohio ontem à noite. Aí por enquanto ele passou um cardio, mas vamos ver se eu vou fazer mais um hoje ou não. Ontem eu fiz dois. Não, ontem eu fiz um. Ontem eu fiz uma. E é isso, pessoal. Vamos lá, que agora eu tenho que treinar ainda, que já são... Ah, é 10h12. Vamos, que a gente vem mais tarde. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, treino finalizado. Deu 55 minutos de treino. Eu tenho um cardio hoje. Eu fiz um cardio logo após o treino. Porém, me senti um pouquinho cansada. Para nem ele gosta que separa. Eu gosto já de terminar o treino e já fazer, mas ele disse que não tem problema. Só que hoje, ontem também, eu senti isso cansado logo após o treino. Então eu preferi realmente fazer esse parado. Então eu vou tomar agora o meu pós-treino, que eu trouxe aqui. E aí eu vou voltar para o hotel, faço uma refeição que já é daqui a pouco. E aí eu vou fazer o meu cardio. Porque acredito que ele vai me ver hoje de tarde. E aí eu não sei se vai ter mais um cardio ou não. E depois eu já tenho que me livrar desse cardio, né? Porque se caso depois tiver que fazer mais um, ficar muito em cima um do outro. Uma refeição, mais uma, né? Essa aqui é a terceira do dia pós-treino. Aqui tem 100 gramas de tilápia, 70 gramas de arroz. Um pouquinho de espinafre. E é isso. Bom, gente, acabei de chegar aqui, ó. Na academia do hotel, para fazer o cardio. E vamos lá, né? O Mo foi treinar agora. Daqui a pouco o Panayim vem aqui me ver. Passar os ajustes. Vamos lá. Estou ansiosa. Vamos ver o que ele vai falar. Porque a gente se viu só quando eu comecei a preparação para a tampa. Então, estou bem animada. Gostando muito do físico. Muito do feedback que ele me deu. Das fotos que eu mandei. E é isso. Depois ele fala aqui um pouquinho para vocês. Pós-card, mais uma refeição. Essa daqui é tilápia, amêndoas, espinafre. Coloquei um pouquinho de pimentinha aqui. E é isso. Já já vou lá ver o treinador. A próxima vai ser só tilápia. E depois a última clara e abacate. Vamos ver se vai mudar alguma coisa. Acredito que não. Bom, pessoal. Acabei de terminar aqui minha preparação de pele. Já já mostrei para vocês os produtos, tudo. O Mo foi no mercado. Comprar alguma coisa que está faltando. Acho que... Não sei. Mas da dieta dele. O meu está tudo aqui. Pedi para ele trazer só uma saladinha para eu comer hoje ainda. que a última refeição é só clara e abacate. Eu gosto de colocar uma salada. Ainda não encontrei o panahim. Vou encontrar ele só mais tarde. E aí vamos ver como vai ser amanhã, o último dia, né? Como vai ser a dieta. Se vou precisar comer mais carbo. Se eu não vou. Como vai ficar a ingestão de água. Porque isso muda todo dia, né? Todo dia, dependendo de como o físico acorda, como o meu peso vai estar. Então, não tem como saber como vai ser amanhã, né? Então, vendo ele, ele vai poder me passar melhor. Também, quando acordar amanhã, mandar o peso, tudo, ele vai falar que eu vou comer ou não. Então, enfim. E é isso. Estou muito, muito, muito feliz para o Arnold. Porque fizemos um trabalho incrível para a tampa. Eu estava muito confiante em tampa. E agora eu estou mais ainda. Porque nesse tempo, essas seis semanas que a gente teve, foi mais para segurar o físico de tampa. O trabalho que a gente fez. E nós fomos muito elogiados em tampa. Por todos os árbitros. Até quem não estava arbitrando, me mandou e-mail, me mandou mensagem. Parabéns pela evolução, pelo trabalho que vocês fizeram. E receber isso dos árbitros, sabe? Foi muito legal. Além de todo mundo. Todo mundo que estava na torcida. Que acompanhou aí desde o ano passado. Até tampa. E tampa foi o primeiro desafio do ano. Concluído com sucesso. Só que agora são os dois maiores campeonatos que tem na Liga Profissional. Então, esses dois são pesados. Mas estou aqui feliz. Realizada com o trabalho que fizemos. Porque até que poucas coisas que poderiam ser melhoradas de tampa até aqui. Nós fizemos. Porém, foram detalhes. Respeitando muito o que os árbitros me falaram. Principalmente essa questão da pose. Que é ficar um pouquinho mais de lado. Só que vocês vão ver só no palco. Fiz. Trabalhei em cima disso. E agora... Ontem. Ontem eu estava praticando pose de novo para mandar o check-in. E eu falei, agora sim. Agora a pose encaixou. Agora vai. Porque estava um pouquinho... Como era uma... Tudo bem que é detalhe, né? Só que eu ainda estava um pouco insegura. Assim, por ser uma coisa nova. Só que todo dia praticando. Todo dia praticando. Aí ontem eu falei, não. Agora a pose encaixou. Que era o único detalhe que precisava. Estou aqui confiante. O Panain ontem me deu um feedback. Depois das fotos que eu mandei para ele. Eu fiquei muito feliz. Ele falou que o físico está melhor que tampa. Que a gente vai entrar muito bem nesse Arnold. E eu não tenho o que falar, né? O Panain é um ótimo treinador. Um excelente treinador. Trabalhar com ele é incrível. Vou mostrar para vocês agora. Sobre a preparação de pele, né? Como foi. E os produtos que eu usei. Eu sei que muitas pessoas aí têm curiosidade, né? Primeiro eu uso isso aqui, olha gente. Isso aqui é para tirar o pelo do corpo. Para quem não sabe, a gente tem que tirar, né? O pelo do braço e tudo. Só que com gilete é arriscado você se cortar. Ficar alguns cravinhos, alguma coisa assim. E aí esse daqui é um creme. Você deixa quatro minutos. Eu deixo normalmente sete na minha pele. Sete minutinhos e pronto. Aí o pelo do corpo, do braço, da barriga. Enfim, sai tudo. Depois eu uso esse daqui que é um desfoliante. Próprio para quem vai fazer pintura corporal. Essa aqui é a base que a gente passa antes. Então amanhã, só que eu vou passar com a equipe já. Vou passar essa base aqui. E no dia da competição é esse daqui, olha. Que é o top coat, que é o mais escuro. Só que eu vou fazer... Isso daqui eu vou fazer lá com eles. Eu trouxe por precaução. Então eu quero agradecer desde já a todo mundo que está aí na torcida. Vibrando. Acompanhando desde quando eu entrei aqui no canal da Integral Médica. Torçam, gente. Com coração. A energia faz toda a diferença. Manda toda a energia aí de vocês. Sabe? Eu vou subir com excelentes atletas. São dez atletas. Mas são dez excelentes atletas. São as melhores atletas da liga profissional. E no profissional, ninguém está ali para brincar. Todo mundo fez um trabalho excelente. Todo mundo fez um trabalho profissional. Então o máximo que existe entre cada atleta é respeito. É claro que no palco todo mundo quer ganhar. Mas fora dele, muito respeito. Porque a gente sabe como é o trabalho dia a dia. Fazer a dieta. Fazer os treinos. Os cardios. Mesmo no dia que você está cansado. Você vai lá e faz o seu melhor. Porque você tem um objetivo. E eu tenho um objetivo. Que é trazer o segundo título do Arnold Classic. E recuperar o título do Olympia. Recuperar não, né? Porque eu nunca vou perder meu título. Porém, ganhar mais um. E estou fazendo isso. Estou fazendo o meu melhor todos os dias. Conto com a torcida de todos vocês aí. Continuem acompanhando o canal. Manda muita vibração aqui nos comentários. Curta esse vídeo. Lá no meu Instagram. Manda sua mensagem de motivação. Porque isso faz toda a diferença. E é uma... É uma troca, né? Eu mostro para vocês minha rotina. Aqui no canal. No meu canal. Lá no Instagram. E é sempre uma troca. Porque vocês falam que eu motivo vocês. Só que vocês também me motivam muito. E eu sei o quanto foi importante ter a torcida de vocês. Mesmo o ano passado. Após o Olympia. Onde eu não fui bem. E sabe? Depois do Olympia. Ter tirado um tempo para descansar. Descansar minha cabeça. E voltar esse ano. Melhor do que a Isa do passado. E isso fez toda a diferença para mim. Obrigado mesmo por todo mundo que me acompanha. Obrigada Integral Médica. Por estar sempre dando toda a força. Valorizando todos os atletas do time. Fazendo o melhor para cada atleta. É um orgulho fazer parte dessa empresa. Eu vou fazer o meu melhor para representar essa empresa no palco também. O nosso país. E vamos lá. Agora vejo vocês lá no palco. Até o próximo. Quem é Rude Boy? Bom dia. Está bem? Beleza? Rude Boy de moletom. Não dá para acreditar. Quem o cara não faz pelo descansar mesmo? Vocês não entenderam, mano. Eu estou em duas temperaturas. Polo Norte. E depois estou em África. É. É os dois lugares. A Sabine põe o ar-condicionado no menos não sei quanto. E aqui... 30 graus já está. Meu Deus. 30 graus? 30 graus. 8 horas da manhã. E aí Zanka? Já está nu? Já estou. E a piqueta? Famosa. Falaram até que eu estou com ginecomastia. Você acredita? Aqui é o mosquito de eu chego no bastia. Galera não perdona, né? Não pode vacilar. Mano, meu peso subiu, velho. Sério? Subiu bem meu peso. Caraca. Estou por 108 e 600 hoje. Olha que beleza. 108 e 600. Bom, né, Rude? Ter subido o peso. Graça um. Ah, tinha subido o peso? É bom? Bom, ainda está há duas semanas, eu perdo o peso rápido, né? Ah, agora o Pacha já mandou a dieta ali. Você é louco. Cortou tudo. Agora é deserto. Tirou gordura? Tirou? Agora é que vai precisar sofrer. A energia vai cair. Vai cair mesmo. Puts, será que dá para fazer uma análise aqui? Dá. Eu e o Donário aí, vamos avaliar, avaliador de cor. O menino já está sofrendo antes, já, quando recebeu o protocolo. Quando eu for grande, eu quero ter o dente com o Donário, mano. Eu quero ter a estima desse negão aqui. Olha aí. Colgate aí, mano. Olha aí. Tchau. 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 Tá cheio, acondicionado. Falta lapidar um ou outro lugar ali no glúteo, mas o físico está respondendo muito bem. Mas ainda tem água para libertar em certas áreas por falta de maturidade, mas o moleque está a ver com tudo. É o Donário. Melhor físico, né? Isso é muito bom. Muito bom. Está mais cheio hoje. Nem precisou fazer pump, nada. Já está bem cheio. Pele colada. Pesando uns 108, Zanca? Uns 360 hoje. 108. Comeu. Deu para ver que o lixo fez bem. Deu treinar bem. Hoje já está um carinha de finalização, já bem cansado. O negócio agora é mostrar o protocolo dele, né? O protocolo. O Pacho está em cima disso. O Pacho está fazendo o trabalho todo diariamente. Para ver como é que eu finalizo. Agora sem gordura, sem nada, né? Agora que eu vou sofrer. Agora que eu vou ficar chato. Agora que eu vou ficar chato. Sai todo mundo do caminho. Agora vai ficar chato. Aguenta. Mas é, nós vivemos isso, né, Donário? Faz parte. Nós vivemos isso, faz parte. Quem está dentro tem que entender. E é a fase final. Depois da competição, se Deus quiser, ele pega o resultado que ele almeja, que ele está a batalhar. E aí nós comemoramos, comendo bem, comendo uns donos. É bom para você sofrer. Quando estiver no palco, está tranquilo. Mais calor disso aí não vai dar. Mais calor disso aí. Senão ninguém sobra a tinta. Sobra a tinta de ninguém. Senão não é quente. E o Zanko, depois a gente vai passar para a galera do protocolo. Que o Pacho passou. Podemos. Pode ser, né? Claro. São seis refeições ainda. Cinco. Cinco refeições. Carbo, só duas. Duas. Primeiro é ir pré-treino. Só que agora, o que o Ruth falou, né? A gente mantinha gordura. Só que agora, nesses últimos dias, até a última semana que começa a hiperhidratação, ele abaixa a gordura. Eu só vou ter gordura na refeição pré-treino, que é salmão. Então, tipo, é pouquíssimo. Então, o que me segurava mais questão de energia era gordura mesmo. Carbo, pode tirar meu carbo. Se manter a gordura, eu vou treinar bem, eu vou ficar bem. Mas agora, são os dias que eu mais sinto. Mas é os dias que a condição vem melhor. Que a gente entra naquele dry mesmo. E temos oito quilos para tirar. É isso. Eu acho que é o peso necessário aí para chegar na condição que a gente precisa. Se vocês puderam ver no vídeo aí, a pele está boa e tudo, mas tem pontos que a gente precisa trabalhar. Muita gente vê assim, ah, o cara está pronto, o cara está pronto. Mas você está olhando o braço, você está olhando o peito. Você está olhando ali pontos que o cara já é seco. Pô, no meu braço ele fica down off, entendeu? Não é onde eu preciso olhar. Não posso olhar com meus pontos fortes. Eu preciso olhar com meus pontos fracos, saber que é ali que eu tenho que melhorar. É ali que eu tenho que trazer a condição e tirar a base nele. E chegou a hora de sofrer, de tirar essa água, essa gordura que falta aí. Bem-vindo ao deserto. Já está no deserto. Só que agora, meu filho, tirou a água do deserto, entendeu? É onde eu preciso ir.